CENÁRIO FILMES É DENOVO QUE TUDO ACABOU Ele não te merece até bateu em você Esquece aquele cara que agora é seu em você Quando ele te ligar cê faz o que eu tô mandando Vai, atende sentando vai, atende sentando vai Atende sentando e fala que tão me amando vai Atende sentando vai, atende sentando vai Atende sentando e fala que tão me amando vai Atende sentando vai, atende sentando Atende sentando e fala que tão me amando vai, atende Atende vai, atende vai Aê borracha não foge, não foge Esse ataque tá, tá que carilho Me diz porque tu me ligou Foi pra dizer de novo que tudo acabou Ele não te merece até bateu em você Esquece aquele cara que agora é seu em você Quando ele te ligar cê faz o que eu tô mandando vai Atende sentando vai, atende sentando vai Atende sentando vai, atende sentando e fala que tão me amando vai Atende sentando vai, atende sentando vai Aê 먹어�. Menor na voz Porra